Consultar o seu score de crédito regularmente é muito importante para diminuir as chances de fraude no seu documento, monitorar as dívidas e pontuação do CPF, além de entender o seu comportamento financeiro. No vídeo de hoje, nós vamos te ensinar a consultar o score Boa Vista de duas maneiras, no site e no aplicativo. Vamos lá? Para consultar pelo site, acesse o endereço que está aqui na tela. Se preferir, pode acessar também o link que nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo. Agora, clique na opção Consulta de CPF. Então, digite o CPF no campo indicado e clique no botão Consultar CPF Grátis. Digite a sua senha e clique em Continuar. Pronto! Na tela, você verá a sua pontuação de score, possíveis dívidas registradas em seu nome, informações do cadastro positivo e muito mais. Agora, vamos ao passo a passo da consulta pelo aplicativo Boa Vista. Se você ainda não tem o aplicativo Boa Vista Consumidor Positivo, tem que entrar na loja de aplicativos do seu celular. No Android é a Google Play e no iOS é a Apple Store. O link para o download também estará disponível aqui na descrição do vídeo. Abra o aplicativo e clique em Entrar. Se você possui o cadastro, insira seu CPF e senha no campo indicado. A sua pontuação e outras informações sobre o seu CPF vão aparecer na tela. Agora, se você não possui cadastro no Boa Vista, clique no botão Fazer Cadastro, informe o seu CPF, nome completo, data de nascimento e clique em Continuar. O aplicativo irá solicitar que você crie uma senha de acesso. Depois de finalizar o seu cadastro, basta fazer o login para consultar o seu score gratuitamente. E aí, bora acompanhar o seu score de crédito? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Até a próxima!